Um surto de caramujo africano está deixando os moradores de Itapema preocupados. O molusco é pequeno, tem em média 10 centímetros de comprimento. Porém, o contato com ele pode causar algumas doenças graves, como a meningite e a hemorragia no intestino. A vereadora Zuma indicou a limpeza em vários pontos da cidade e ainda sugeriu que seja feito um mutirão pelos órgãos responsáveis para que sejam descobertos novos focos. É muito importante que toda a população tenha consciência dos riscos que o contato com o caramujo africano pode trazer. A transmissão do verme ocorre por meio do consumo de alimentos contaminados pelo muco que o caramujo deixa à medida que se move ou pela ingestão. Em contato com a Prefeitura, fomos informados que a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, está realizando uma ação para o recolhimento e descarte do caramujo. Se você encontrou ou está tendo infestação do animal, entre em contato com a Vigilância Sanitária pelo telefone 3267 1529 para que a coleta seja feita.